Desabafo. Sonhe sem medo. De Elielton de Lima. Tenho sonhos, planos, metas a alcançar. Muitos deles parecem impossíveis. Outros parecem serem simples e objetivos. Quero conquistar todas as minhas metas e realizar todos os meus sonhos. Mas são tantas dificuldades que eu acabo desistindo daquilo que eu sonhei e planejei. Pois tudo parece ser difícil e cansativo. Tenho medo de errar tentando acertar. Tenho medo de fracassar tentando conquistar. E isso acaba sendo um impedimento para os meus sonhos, as minhas metas e os meus planos a serem concretizados. Quantas vezes eu disse para mim mesmo. Eu vou tentar. Eu vou alcançar. Eu vou conquistar. E acaba que as dificuldades e as lutas vêm me desanimando. E eu penso em desistir. Algumas pessoas me disseram que eu sou capaz. Mas muitos mais me disseram que eu não sou. E eu acabo ouvindo a maioria. Acreditando naquilo que eles dizem que eu não posso fazer. Por que acreditar na maioria e não na minoria? Por que eu acredito mais em não conseguir de vez de acreditar em conseguir? Perguntas que me faço e que não sei como responder. É fácil desistir. O difícil é prosseguir. Já pensei várias vezes em parar, voltar atrás, não prosseguir. E toda vez que eu pensava nisso, eu percebia que era fraco que eu realmente não sou capaz. Tento me lembrar daqueles que disseram que eu sou capaz, mas não consigo. Quantas vezes eu falo para mim mesmo. Será que vai dar certo? E por eu ser fraco e acreditando naquilo que me falaram, eu acabo dizendo que não vai dar certo. E isso me impede de tentar. Sonhos são coisas surreais que eu quero e espero que aconteça. Quantos sonhos que eu percebi que era apenas uma ilusão. Quantas vezes eu me frustrei por não tentar achando que eu ia errar. Quantas e quantas vezes isso aconteceu. São incontáveis as oportunidades que eu perdi. As frustrações que eu recebi. E os sonhos que eram ilusões. Eu planejo. Eu sonho. Ainda não alcancei minhas metas. Não conquistei meus planos e nem realizei meus sonhos. Mas continuo prosseguindo. Sei que irei pensar em desistir novamente. Sei que irei sonhar de novo iludidamente. Sei que irei me frustrar novamente. Sei que assim como eu deixei muitas oportunidades passar, eu ainda continuarei deixando. Sei que ainda terei medo de errar e de fracassar. Isso faz parte de quem nós somos. De quem eu sou. Mas continuarei prosseguindo. Continuarei sonhando. Planejando. Criando metas e lutando. Por mais que eu relute comigo mesmo. Por mais que eu pense em desistir. Por mais que eu pense que não dá que é impossível. Por mais que eu perceba que eu sou fraco. Por mais que eu me frustre ou me iluda. Eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Eu demorei a entender que todas as pessoas erram. E continuarão errando. Quanto mais eu aprender, menos frustração eu terei. Menos medo eu vou ter. E menos dor eu sentirei. Sei que a vida não é fácil. E que enfrentarei mais e mais dificuldades. Mas eu vou continuar mesmo pensando em parar. Desistir dos meus sonhos. Das minhas metas. Dos meus planos. É desistir de mim mesmo. Da minha própria vida. Pois são os meus sonhos. Os meus planos. E as minhas metas que fazem de mim o que eu sou. Pois se eu não tiver sonhos, planos e metas. Eu não sou ninguém.